E eu sou uma mulher negra e eu sou uma líder. Quando a gente começa assim, até aqui no quilombo, né? Quando a gente começa a olhar para a nossa ancestralidade, assim, quando a gente começa tanto a estudar academicamente quanto a conversar, a gente percebe assim, quanto a todas as colonizações, né, que estão feitas para a gente, mas também como que a nossa ancestralidade, ela puxa, assim, e ela fala mais alto sempre, assim. Eu tenho uma conversa relacionada, assim, que fala, que fala que por você ser preto, né, que a mãe deve falar para ela que por você ser preto a gente tem que fazer tudo duas vezes melhor. E aí ele fala duas vezes melhor como, se a gente está no mínimo cem vezes atrasada, né? E aí, tipo, é isso, assim. Desde criança eu tinha essa coisa, assim, é difícil uma mulher negra no espaço branco, porque a mulher negra, ela traz isso, assim, tipo, você tem que ser duas vezes melhor, então você tem que ser duas vezes melhor aluna, melhor menina, melhor, enfim, melhor dona de casa, melhor... Tipo assim, tudo que você tem que fazer, você tem que fazer melhor. E além disso, assim, pensando eu, assim, que tenho essa vivência religiosa também, uma mulher que tem um homem de frente na cabeça, né, como que é essa mulher nesse espaço? Uma mulher que tem voz ativa, uma mulher que, tipo, assim, que ela quer falar, que ela quer construir, que ela quer delegar a função das vezes. Isso nem para mulheres brancas não é uma coisa muito bem vista, mas o dinheiro ajuda para vocês. E a cor ajuda muito mais a ter esse espaço, assim. Para a gente que é mulher negra, muitas vezes, o que sobra para a gente é muito pouco, assim, de nós mesmos, assim, sabe? Quando a gente fala de identidade de mulher negra, eu sempre vejo as meninas, assim, feministas e tal, falando sobre como é importante você não chegar no estereótipo de beleza, do que é ideal, do que é padrão, isso, o que... Mas eu sou mulher preta, eu nunca fui padrão de nada, assim, sabe? Tipo, eu acho lindo eu poder, hoje em dia, usar um batom, assim, que é o mais vermelho, que é o máximo do padrão do padrão, assim. Eu acho que isso é o resgate de uma coisa que nunca me foi dada, porque eu nunca fui uma mulher bonita, nunca fui uma mulher sexualmente desejável, eu nunca fui uma mulher atraente, Eu nunca fui a menina que tinha o casalzinho da escola, eu era a amiga dela, que ajudava ela a fazer a ficada lá com a menina, entendeu? Eu já fui preferida por homens brancos, homens negros, mulheres brancas. Não por mulheres negras, porque as que eu conheci já estavam num processo, assim, de consciência, de consciência, de viado. Mas, assim, quando eu falo, assim, que o que sobra para a mulher preta é muito pouco, é isso, porque parece que tudo que a gente vai construir tem que ser para o outro. A gente tem que ser a melhor, porque se o pai faltar, é você, a mãe faltar, é você. A mãe que existe, que fica ali, é aquela mãe que vai ter que descer do morro, ir lá e trabalhar o dia inteiro, e voltar e dar conta daqueles meninos. E quando o menino morre de tiro na favela, é a mesma mãe que vai lá e vai chorar por ele. E é a mesma mãe que vai lá no terreiro ser um referencial de força, de resistência, de ancestralidade, de história, para as pessoas que vêm ali ser abençoadas por ela, assim. Então, a mulher negra, tipo, ela é uma coisa muito grande, muito grande. Eu acho que eu estou fazendo uma fala até meio confusa, assim. Porque é isso, assim, são muitas coisas que me invadem o tempo inteiro. A mulher negra, ela é um espaço de nada, muitas vezes. É um espaço que ela não tem espaço para as subjetividades dela. Ela não tem espaço para ter duas montanhas aqui nos ombros, de todo o peso do mundo que ela carrega. Que é o peso da vida dela, é o peso dos que vieram antes dela, que ela está ali resistindo por ele. É o peso de todos os espaços que ela não é convidada a estar, que ela, na verdade, é expulsa sistematicamente. É o espaço que ela, então, tem que escolher lutar por ele, assim, de estar nele e de abrir a boca. E de irritar e de incomodar mesmo. Eu sou uma mulher preta e eu sou líder e eu incomodo muito os fundos, sabe? E é isso, tipo, eu incomodo no jeito que eu me apresento, o jeito que eu sento, a cara que eu estou, a voz que eu falo, o que eu falo, o como que isso corta o coração das pessoas, elas ouvirem, porque é muito real tudo que eu estou falando. E o quanto que eu consigo falar isso e estar com essa cara dura, porque eu sou forte. Mas eu sou forte não é porque eu me endureci, na verdade, foi porque eu me amoleci. Porque dura eu fui a minha vida inteira. Eu me anestesiei de tudo isso. Eu me anestesiei passando chapinha. Eu me anestesiei vestindo roupas que deixassem o meu corpo à mostra, para que, pelo menos, sexualmente, eu fosse desejada. Eu me enriquei dizer, toda vez que eu fiquei em silêncio, enquanto a minha professora universitária desconstruidona, que fala de maconha na aula, falava que queria um escravo pretão, bombado, para carregar ela nas costas em Paris, enquanto ela fazia ombro. É esse tipo de coisa que eu tenho sido forte, assim, durante toda a minha vida. Quais as piores? Uma mãe branca, que alisa o seu cabelo desde que eu tenho sete anos de idade, que diz que não pode, cabelo de bandido não está preso ou está armado. Hoje em dia ele está solto aqui, ele está muito bem reabilitado e reinserido.